DJ Tião Brasil O que éеå? Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascinou Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Você é a coisa mais bonita Que já me apareceu Quero ter você na minha vida Pra sempre eu vou querer Esse teu jeitinho me fascina Me faz enlouquecer Nada vai nos separar, Karina Dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Eu passo a noite inteira acordada Pensando em você Ficaremos juntos na mesma estrada Enquanto eu viver Acho que estou apaixonada Só penso em você Nada vai nos separar, Karina Dessa vez é pra valer Dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Com seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Brasil Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a vira mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido E juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade veio em dobro Comprei uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Te darei Toda riqueza de uma vida O meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a vira mar Diga sim pra mim Música Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Música Ah, sempre a mim Ah, sempre a mim DJ Teu Brasil Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam 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 Não passam